Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula é continuidade do alfabeto de pérolas, né? Hoje é a consoante G de gato, tá bom? E é G de Gustavo, que é meu gatinho, meu filhinho de 14 anos que edita meus vídeos aqui. É o meu filho, tá? Então, desde já, antes que vocês esqueçam, já deixa o like aí nesse vídeo, compartilhem, comentam, se inscrevam aqui embaixo, ative o sininho também. E as outras letras daqui, quem quiser conhecer as outras letras dessa do alfabeto que eu tô fazendo, clica aqui, ó, nesse izinho aqui em cima. Nesse izinho tem as outras, tá? E também aqui, ó, nesses três pontinhos, vocês podem clicar pra melhorar a qualidade do vídeo. E reduzir a velocidade do vídeo, se em algum momento tiver muito rápido aqui, tá bom? Então, vamos à lista de materiais. Eu vou usar pérolas rosa e branca número 6. Mas lembrando que pode ser feito com a 5, ó. Essa aqui é a número 4, quer dizer que eu tô fechando ele. Vou fechar com a 4, mas pode ser feita com a 5. Vou usar uma agulha, um alicate, se em algum momento precisar. Uma agulha. E o nylon que eu tô usando é o 40, tá bom? Então, vamos lá, meninas. Eu vou começar por essa parte aqui. Aí daqui eu venho pra cá e subo e finalizo aqui. Então, vamos lá. Então, meninas, vamos lá. Coloquei três pérolas rosas no fio e uma branca. Dei uns dois, três nós, escondi o nó dentro da pérola rosa. Andei com a minha agulha até aqui a branca. Agora, eu vou colocar uma rosa e duas brancas. Lembrando, quem já estiver gostando aí, já deixa o joinha, tá? Seguindo a sequência aqui, ó. Coloquei duas brancas e uma rosa. Tô entrando dentro da branca. Quem puder aí ajudar com o canal, divulgando os vídeos, né? Vou andar com a minha agulha aqui agora, ó. Dentro dessa rosa, da lateral. E nessa branquinha aqui, ó. Nessa posição. Puxo. Agora, eu vou colocar três rosas. Ó. Uma. Duas. Três. Lembrando que aqui é só uma sugestão, tá, gente? Vocês podem tá substituindo as cores. Eu vi as meninas fazendo aí verde com rosa, coisa mais linda. Preta com branca. Pra cor que vocês quiserem. Aqui é só uma ideia. Eu fiz em rosa com branco, porque o meu canal é rosa. Tá? Ó. Pus três rosas, entrelacei nessa branca. Agora, eu vou sair com a minha agulha nessa branquinha aqui do meio, ó. Puxei. Ó. Tá saindo aqui na branca o meu fio. Agora, eu vou colocar uma rosa, uma branca e uma rosa. E vou entrelaçar nessa branca do meio, ó. Uma rosa, uma branca e uma rosa. Entrelaço nessa mesma branca aqui do meio. E puxo. Novamente, vou andar com a minha agulha aqui, ó. Nessa rosa da lateral. Que eu quero que minhas laterais sejam as bordinhas tudo rosa e o miolo branco, o centro branco, né? Tô saindo com a minha agulha na branca. Novamente, vou colocar uma rosa, uma branca e uma rosa. Novamente. Aperto bem, tá? Sempre apertando bem. Puxo. Quem não tiver o nylon 40, quiser fazer com menor, também pode ser, tá, gente? Só o que ressalto toda vez, em todos os vídeos, é só pra vocês apertarem sempre bem o nylon, tá? Ó. Passei minha agulha na rosa da lateral e tô passando aqui na branca. Deixa eu mostrar assim, ó. Pra vocês verem. Que lindinho, né? Agora, eu vou colocar duas rosas e uma branca. Agora, começa a dificultar um pouco. Agora, é as viradinhas, né? Então, vou colocar duas rosas e uma branca. Aperto bem, entrelaço aqui, ó. Na branca, onde tá saindo meu fio. Onde eu passo a agulha. Puxo. Vou andar com o meu nylon até essa branca aqui. Então, eu vou passar a minha agulha dentro dessa rosa aqui de fora. E dentro dessa outra rosa aqui de fora. E já vou passar dentro da branca aqui, ó. Onde eu quero que o meu nylon esteja. Puxo. Aperto bem. Ficando assim. Agora, eu vou colocar uma rosa, uma branca, uma rosa. Ó. Uma rosa, uma branca. E uma rosa. Vou entrelaçar nessa branca aqui. Ó. Que eu tô pegando assim pra ficar fácil pra mostrar pra vocês, ó. Assim, dessa forma, tá? Se vocês tiverem dificuldade, dá uma pausa, volta um pedacinho, tá? Não é difícil, meninas, de fazer. Vou andar com o meu nylon até essa branca aqui, ó. Mas só que eu vou passar por aqui tudo só pra... Só pra dar uma reforçada aqui, tá? Ó. Passei na branca de volta. Tô passando nessa rosa aqui da lateral. Eu poderia vir por aqui. Mas eu escolhi vir por aqui só pra... Só pra reforçar um pouco mais, tá, meninas? Mas não há necessidade, ó. Porque meu nylon já tava nessa pérola aqui. Onde eu tô com a agulha, né? Era só eu vir pra cá. Mas eu quis só dar uma... Uma reforçadinha, coisa de artesã. Né? Vou parar nessa branca a minha agulha, ó. Nessa branca. Sempre se observando, sempre vai parar, provavelmente, na branca, né? Porque as rosas é a lateral, né? Agora eu vou colocar de novo. Uma rosa, uma branca, uma rosa. Ó, uma rosa. Uma branca. E uma rosa. Vou entrelaçar novamente nessa branca onde tá saindo meu fio, ó. Dessa forma. Puxo. Aperto bem, ó. Como já tá ficando. Ando com a minha agulha nessa rosa. E nessa branca, novamente, ó. Vou parar nessa rosa e na... Andei na rosa pra parar na branca, né? Ó, ficando assim. Agora eu vou colocar... Aperto bem. Agora eu vou colocar duas brancas e uma rosa. Ó, ok. Duas brancas e uma rosa. Vou entrelaçar aqui na branca. Onde tá saindo meu fio. Puxo. Sempre aperto bem. E vou andar com a minha agulha nessa branca aqui, ó. Tem duas, né? Eu vou andar nessa onde... Meu nylon tá posicionado. Na direção do nylon. O nylon tá saindo nesse lado sentido pra dentro da consoante. Vou parar na branca que tá pra dentro da consoante. Deixa eu ver se fazendo assim é melhor pra vocês entenderem, ó. Meu nylon tá saindo aqui, ó. Em sentido pra dentro da... Da consoante, tá? Agora eu vou colocar... Vou colocar uma branca. E duas rosas. Ó, uma branca e duas rosas. E vou entrelaçar aqui onde tá saindo meu fio. Ó. Onde tá saindo meu fio. Eu entrelaço, ó. Onde vocês tiverem dúvidas, minha. Vocês dão uma pausa. Volta um pedacinho. Porque eu até mesmo escolhi fazer em duas cores pra facilitar o aprendizado aí de vocês. Ó, vou sair com a minha agulha tanto faz. Ou nessa branca, ou nessa outra branca. Qualquer uma das duas tá certo, viu? Ó. Qualquer uma das duas tá certo. Meu nylon ainda tá saindo sentido pra dentro, né? Da minha consoante aqui, ó. Do jeito. Bom, vou colocar três brancas agora, né? Então, meu nylon tá saindo aqui pra dentro, ó. Três brancas. Vou entrelaçar. Aqui, né? Essa é onde tá saindo meu fio. Eu vou entrelaçar nessa mesma. E puxo. Ó. Ficando assim. Agora, eu vou andar com a minha agulha nessa branca. Nessa branca aqui. E vou andar nessas três brancas, na verdade, ó. Eu vou passar minha agulha aqui, ó. Nas três brancas. Puxo. Agora, eu vou colocar duas rosas. Ó. Tá assim. Vou colocar duas rosas. Vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Tá saindo nenhuma branca. Vou colocar a agulha na outra branca. E puxo. Só pra fazer o meu contorninho aqui, ó. Tá vendo? Vou andar com a minha agulha. Opa, que enganchou ali. Vou andar com a minha agulha nessa branca aqui do meio, ó. Coloquei duas. Tava saindo nessa branca. Entrei na outra. Passei aqui no meio, ó. Vou deixar assim uns minutinhos pra vocês verem. Puxo. Não é difícil, gente. É que tem que focar pra fazer, né? Vou andar nessa branca. Nessas duas brancas de novo aqui. Da ponta. Tô tentando o modo mais fácil pra ensinar. Pra não ficar tão complicado, né? Ó. Tá saindo nessa branca aqui agora pra fora. Ó. Da minha consoante G. Pra fora. Então, agora, meninas. Tá saindo aqui, né? Na branca. Vou colocar duas rosas. E uma branca. Vou entrelaçar nessa branca aqui, né? Quando eu andei nas duas, eu ando só em uma. Entro só em uma com a agulha. Ó. Só pra fazer a minha voltinha aqui de fora, né? Vou andar novamente dentro dessas rosas que eu acabei de colocar. E vou posicionar a minha agulha, ó. Em uma das brancas. Passei minha agulha, tá em uma das brancas. Agora, meninas, vou colocar duas brancas, uma rosa. Tá nesse sentido, né? Ó. Meu fio tá nesse sentido. Vou aproximar aqui pra vocês. Vou entrelaçar. Nessa branca, onde tá saindo meu fio. É onde eu entrelaço e puxo, né? Ó. Ficando assim. Agora, eu ando meu nylon nessa branquinha aqui, ó. Opa. Desculpa. Vou andar com a minha agulha nessa branquinha aqui pra fora. Que eu acabei de colocar, ó. Ó. Vou andar nessa aqui pra fora. Puxo. Fazer assim pra vocês verem, ó. Tá nessa aqui meu fio. Nessa aqui, ó. Pra fora. Nessa segunda pérola branca. Agora... Então, agora eu vou colocar uma branca e uma rosa. Assim. Ó. Uma branca e uma rosa. Vou entrelaçar aqui na branca. Tá saindo nessa branca. Eu entro na outra. Né? Assim, ó. Puxo. Saio nessa branca aqui. Pra cá. Puxo. E ando nessa branca aqui pra fora, ó. Tanto faz nessa ou nessa. Pra fora. Puxo. Ó. Como já tá formando o G. Né? Agora vamos trabalhar mais essas duas. É... Pé. Agora, como tá saindo aqui pra fora, né? Vou colocar uma rosa. Porque a minha lateral é rosa. E duas brancas. Puxo. Vou... Entrelaçar nessa branca aqui, ó. Entrelaço nessa branca aqui, ó. E puxo. Puxo. Ando nessa branca. Nessa outra branca. Opa. Nessa branca. Nessa branca. E nessa outra branca aqui, ó. Ando assim. Puxo. Sempre apertando bem. Arrumando, né meninas? Agora vou colocar uma rosa e uma branca. Ó. Uma rosa e uma branca. Vou entrelaçar nessa branca aqui. Assim, ó. Dessa forma. Puxo. Aí, em qualquer um dos lados que eu sair tá certo, ó. Vou passar nessa branca aqui. E subir na rosa aqui pra fora. E subir na rosa aqui pra fora. Saio aqui, ó. Na rosa pra fora. Puxo. E vou posicionar a minha agulha nessa branca. Tanto faz nessa ou nessa. Vou repetir esse passo a passo mais umas duas vezes. Que são três vezes. Mas agora o meu fio tá pro lado de dentro. Então, é duas brancas e uma rosa agora, ó. Duas. Ó. Duas brancas e uma rosa. Aqui, meu buraco aqui da pérola tá entupido. E uma rosa entrelaça aqui. Lembrando que aqui na descrição tem meus contatos de materiais. Fornecedores, né? Vocês podem tá entrando em contato. Tarem comprando também essas pérolas com eles, tá? Saio nessa branca aqui do meio pra fora. Vou colocar novamente, ó. Uma branca e uma rosa agora. Entro nessa branca aqui. Puxo. Puxo. E saio nessa branca aqui do meio pra fora. Assim, ó. Pra fora. Assim. E puxo. Como eu já falei, em qualquer uma das pérolas tá certo aqui. Vou andar nessa aqui, pra fora, ó. Tanto faz entrar nessa pérola ou nessa. Que eu tô trabalhando só essas duas pérolas agora. Vou colocar uma rosa, porque meu fio tá por fora. Uma rosa e duas brancas. Tá aqui pra fora, né? Da minha letra. E entrelaço nessa branca onde tá saindo meu fio, ó. Coloquei uma branca. Ou uma rosa e duas brancas. Porque meu fio tá no sentido fora da... Consolante. Puxo. Ó. Aperto bem. Ando com a minha agulha aqui na rosa aqui da lateral de fora. Puxo. E vou andar agora nessa branca. Nessa branca e nessa branca. Assim, ó. Puxo. Agora, eu vou colocar uma rosa e uma branca. E entrelaço na branca aqui, ó. No meio na branca. E puxo. Já fiz três vezes, né? Agora, vamos começar a fechar o G aqui, ó. Fazer aquela... Essa mesma voltinha que eu fiz aqui. Eu tenho que fazer aqui pra fechar o G. Aí, eu ando com essa agulha aqui nessa branca pra fora. Puxo. Ando nessa rosa e vou posicionar aqui na branca. Puxo. E agora, eu vou colocar duas... Três brancas. Coloquei três brancas. E vou entrelaçar nessa onde tá saindo meu fio mesmo, ó. Nessa branca onde tá saindo meu fio. É onde eu entrelaço. Puxo, que agora é a viradinha do G, tá, meninas? Igual eu fiz aqui, eu tenho que fazer aqui em cima. Ó. Três brancas. Entro nessa... Branca aqui. E coloco duas rosas. Né? Tô nessa branca aqui, ó. Coloquei três brancas. Entrelacei. Aqui onde tá saindo meu fio. Vou colocar duas rosas. E vou entrar nessa branca de cá, ó. Assim, dessa forma. E puxo. Ficando assim. Agora, eu ando nessa branca aqui pra fora. Puxo. E ando nessa outra branca aqui. Puxo. E agora, eu vou colocar... Uma branca. Duas rosas. E entrelaço na branca onde tá saindo meu fio, ó. Onde tá saindo meu fio, é onde eu vou entrelaçar. Ó. Deixa eu mostrar aqui devagar pra vocês verem. Ó, uma branca. E duas rosas. Entrelacei e puxei. Ando com a minha agulha nessa branca aqui de baixo agora. De vez essa daqui, ó. De vez essa, eu vou andar na... De vez nessa primeira, eu vou andar nessa segunda aqui, ó. Vou andar com o meu nylon nessa daqui. Vou colocar... Uma branca. Ou uma rosa e duas brancas. Uma rosa. Eu acho que é uma branca. Deixa eu ver só a cor aqui. Deixa eu conferir. Agora, eu vou colocar... É duas rosas e uma branca. Vou entrelaçar nessa branca onde tá saindo meu fio. Eu puxo. E vou andar com o meu nylon nessas duas rosas que eu acabei de colocar. Aqui, ó. Pra fora. Passo a agulha de volta, né? Dentro das duas rosas. E vou passar... Dentro dessas duas brancas aqui também. Ó. Passo a minha agulha também dentro dessas duas brancas. E agora, eu vou colocar... Uma rosa e uma branca. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Entrelaço nessa branca e puxo. Ficando assim. Vou andar com o meu nylon nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo e vou andar com o meu nylon até essa branca aqui, né? Então, eu vou também ter que andar dentro dessa rosa aqui da beiradinha. Assim, ó. Puxo. E posiciono a minha agulha aqui nessa branca. Agora, eu vou colocar... Uma rosa, uma branca e uma rosa. Ó. Uma rosa, uma branca, uma rosa. Vou entrelaçar nessa branca... Onde tá saindo o meu fio. E puxo. Aperto bem, ó. Puxo. E ando nessa rosa aqui pra fora, ó. Assim, puxo. E paro de novo nessa branca aqui, né? Paro de novo nessa branca. Assim. Agora, eu vou colocar, novamente, uma rosa. Uma branca. E uma rosa. E entrelaço novamente, ó. Nessa branca, onde tá saindo o meu fio. Deixa eu apertar aqui pra vocês verem direitinho. Assim, ó. Entrelaço de novo nessa. Olha só, onde tá saindo o meu fio. Eu entrelaço. E puxo. Que agora já tá começando, ó. Já fechar o G mesmo, né? Agora eu... Então, agora eu vou colocar... Tá saindo na branca, né? Vou colocar duas brancas. E uma rosa. Vou entrelaçar aqui na branca. Ó. Que tá fechando o G. Agora eu vou sair com a minha agulha aqui. Nessa branca aqui da beiradinha. Da ponta, né? Aqui pra baixo. Pra fazer aquele bicozinho pra cá, né? Então, eu faço com três pérolas rosa. E fechou já. Já terminou o G. Só que aqui eu vou dar uma dica pra ele não ficar tão aberto assim. Ó. Entrelacei. Terminou a consoante G. Tá vendo que a minha outra tá bem fechadinha, né? Essa tá mais aberta. Agora eu vou dar... Vou contar o segredo aqui, né? Pra vocês melhorar essa consoante G aqui. Então, aqui eu vou... Vou dar só uma laçadinha aqui. Só pro meu fio não ficar correndo. Enquanto eu trabalho com ele. Né? Ó. Dou uma apertadinha bem básica. Eu vou andar com a minha agulha nessa quina. Nessa quina. Nessa quina. Nessa quina. Que é nas curvaturas aqui, né? Da consoante. Ó. Que eu vou tá andando com a agulha. Por dentro aqui. Ó. Aqui eu vou passar dentro dessa rosa. E dentro dessa outra rosa aqui. Puxo. Aqui, ó. Puxei. E vou andar também dentro dessa rosa. Vou andar todas essas rosas aqui, ó. Por dentro. E deu uma leve andada, tá, gente? Não precisa apertar tanto. Porque ainda vamos fechar, né? Ó. Consoante com a pérola. Número 4. Ó. Tá vendo que ela já pegou forma. Já fechou. Tá vendo? Tá diferente daqui de baixo. Agora eu vou andar com o meu nylon. Até aqui. Entre as pérolas aqui, ó. Por dentro das brancas mesmo. Não precisa ser pelas rosas. Ó. Andei naquela branca. Andei nessa aqui. Vou andar nessa outra branca aqui. Vou andar nessa rosa. Vou andar nessa branca. Tem que fazer esses caminhos das índias, tá, meninas? Mas vocês vão ver que o resultado fica maravilhoso. Olha. Quero meu joinha aí, hein, meninas? Eu não aceito não, hein? Pode pôr meu joinha aí. Brincando, tá, meninas? Que eu não aceito não. Mas põe meu joinha que eu agradeço. Vou andar nessa rosa. Nessa rosa. Nessa outra rosa aqui. Opa. Assim, ó. E vou andar nessa branca aqui pra fora. Ó. Andei nessas três rosas aqui. Ó. Nessas três rosas. E já passei na branca aqui pra fora. Tô andando nessa rosa de fora. Só em uma. Fazendo meus caminhos das índias aqui. Tá, meninas? Como eu sempre falo pra vocês. E vou vir dar só uma reforçada aqui. Ó. Vou andar nessa rosa. Vou andar nessa branca. Vocês vão notar a diferença. Vou andar nessa rosa aqui. Vou andar nessa branca. Esse é o segredo pro gênero ficar todo abertão. Ó. Vou andar nessa rosa. Vou andar nessa rosa. Vou contornar todas as rosas aqui, ó. Desse pontinho aqui do gênero. Ó. Tô andando em todas. Todas, todas, todas. Assim, ó. Nessa covatura aqui. Tô andando nessa rosa. Tô andando nessa branca. Vou andar até chegar aqui, mais ou menos. Vou andar nessa branca. Vou andando, ó. Vocês vão perceber que já tá ficando mais fechado. Ó. E continuo andando, né? Contornando aqui. Só nessas curvaturas só, tá, meninas? Essas outras partes não precisa, ó. Ó. Parei aqui. Vou dar mais uma laçadinha aqui. Vou mostrar pra vocês como ficou. Vocês vão ver a diferença. Ó. Só um nozinho só. Aí, como já ficou fechadinho. Tá vendo, ó? Eu fazendo a curvatura, ó. Já ficou mais fechadinho. Às vezes ficou até demais. Se for pra não apertar muito. Se não, fecha até demais. Aí, ó. O gê. Agora, é a junção, né? Como é em 3D, né? Lembrando que... Esse coração... Esse coraçãozinho, não. Essa consoante G... É porque eu faço também um coraçãozinho aí, meninas. Ó. É idêntico um com o outro, ó. G de gato, né? Vou fazer a junção. E lembrando, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Aqui, meu nylon tá aqui... Desse lado aqui da consoante G. Deixa eu ver se eu tiro... Acho que já tá sem zoom. Vou colocar uma pérola número 4. Vou entrar... Nas 6 da mesma direção, ó. Do outro lado, que já vai se encaixando ali, ó. Eu só vou costurar um pedacinho aqui. Fechar um pedacinho. Que é pra quem não sabe, quem é novato. Ó, meu nylon tá saindo nessa 6 do lado de cá. Tô entrando nas 6 aqui, ó. Do outro lado. Ando nessa 4 aqui. Puxo. Ando nessa 6. Nessa 4 aqui. Puxo. E ando nessa 6 de cá. E puxo. Agora eu coloco mais uma, número 4. Entro nessa 6. E saio nessa 4 aqui, ó. Anterior. E assim eu vou fazendo a volta toda, meninas. Só aqui em cima que eu pego e coloco uma argolinha pra pôr... Aquele acesso de chaveiro lá, né? Aquela pecinha de chaveiro que eu não sei como chama. Ó, ando nessa 6. Puxo. Ando nessa 4. Puxo. Ando nessa 6 do lado de cá. Puxo. Puxo. Agora eu coloco uma 4. E ando na 6 do lado de cá. Puxo. Ando nessa 4 aqui. Puxo. Ando nessa outra 6. Puxo. Puxo. Ando nessa 4. Quem tem agilidade já anda nessa outra 6 aqui. Puxo. Coloco uma outra número 4. Tá saindo nessa 6 de cá. Entro na 6 de cá. E puxo. Opa. O Nero tá resistindo ali em cima. E puxo aqui, ó. Ela já vai se encaixando, ó, meninas. E já vai ficando durinho. Vai pegando firmeza. Eu vou fechar mais um pedaço aqui. Eu fecho o lado tanto aqui de dentro. Como esse aqui de fora, tá? Todo desse mesmo, dessa mesma forma. Quando chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês que eu coloco aquele acessinho de chave. Aqui, meninas, ó. Comecei a fechar aqui, né? Fechei um bom pedaço. Fechei aqui por dentro também, ó. Agora eu já tô nessa, nessa, nessa pontinha aqui em cima, ó. Tá vendo que o jeito tá bem fechadinho. Ele não fica molengo devido àquela dica que eu dei. E fechando, né, ele em 3D, né? Meu nylon tá aqui, ó. Nessa pérola branca aqui, número 4. Vou colocar sete pérolas número 4 no fio. E vou entrelaçar nessa mesma, tá? Isso aqui é opcional, esse acessinho aqui de chaveiro, tá? Tem gente que já sabe pôr direto aqui. Não precisa disso. Aqui é só uma dica, tá? E continuo fechando normalmente, ó. Já fechei por dentro tudo, ó. Só tá faltando essa parte aqui de fora até aqui. Então, eu já vou terminar de fechar. Já venho mostrar aqui pra vocês fechadinho. Aqui, meninas, ó. Já terminei de costurar todinho, ó. Fechei ela todinha. Espero que vocês estejam gostando aqui das letras em pérolas, né? Agradeço muito quem ficou até agora aqui no final, aqui nessa videoaula. Deixa o like aí, compartilhem, comentem. Se inscrevam aí. Um beijão. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.